Hoje a mãe vai fazer cachorro quente. Aff. O que foi, Lisa? Você não gosta mais de cachorro quente? Não, não gosto. Não gosto de salsicha, é muito pobre. Mas nós somos pobres, e isso não tem nada a ver. E você gostava de cachorro quente, comia três toda vez. Eu lembro. Mas agora eu não gosto mais, e além disso, salsicha não é muito saudável. Sim, isso eu sei. Por isso a mãe só faz de vez em quando. Ela prefere que a gente coma mais frango e legumes. Affa, aquela menina metida que agora é a sua, amiga está vindo pra cá. Quem? A Lara. Sim, ela mesmo. Minha nossa, Nicolas vai embora. O que? Mas por quê? Oi, Lisa. Amiga. Oi, Lara. Eu não te vi hoje, na hora da entrada, Lisa. Seu pai veio te trazer de Porsche? Sim, amiga. Ele veio me trazer sim. Sabe como ele é, né? Ele gosta de vir me trazer no Porsche dele. Que bom. Meu pai já teve um Porsche também, mas agora ele está com um macerate. Você vai amanhã no spa? É, amanhã. Ai, amanhã não vai dar amiga. Agora que eu lembrei, minha mãe pediu para eu ir com ela escolher um vestido novo. Ela vai em uma festa de elite e precisa de um vestido novo. Aí eu vou ajudar ela a escolher. Ah, tudo bem, viu? Te entendo. E quem é esse menino aí que está com você? É, esse aqui é o meu primo. Primo? Para seu primo, bem que ele parece mesmo com você. Só que pobre, né, amiga? O que? Ei, o que você disse? O que você está cochichando aí? Não é nada, Nicolas. Vamos, Lara. Vamos no banheiro. Vamos. Não acredito. Minha irmã é uma mentirosa. Inventou que o nosso pai tem um Porsche e que minha mãe vai em uma festa de elite. Ela está tentando se passar por rica para se mostrar para essa amiguinha metida. E agora eu até virei o primo pobre dela. Mas por que ela está fazendo isso? Você já foi para a Veneza também? Sim, mas é claro. Quando eu fui na Fergindica em Milão com a minha tia, eu fui para a Veneza também. Nossa, que chique amiga. Eu já viajei para a Europa também. Todo ano a minha família e eu fazemos viagens internacionais. Eu nunca saí do Brasil. Quando eu crescer, quero conhecer os Estados Unidos. Eu já fui para os Estados Unidos. Eu viajei para a Flórida no ano passado. Você trouxe o seu celular novo hoje, amiga? Você tem um celular novo, Lisa? Sim, ela ganhou o iPhone 14 da mãe dela. Nossa, Lisa! O iPhone 14? Sim, amiga. Eu ganhei. Esse é o celular mais caro do mundo. Deixa eu ver. Eu nunca vi um desse na vida. É, minha mãe comprou para mim pela internet, mas ainda não chegou. Nossa, ainda não chegou, amiga? Ainda não. Mas está demorando muito para chegar. Lisa. Nicolas. Preciso falar com você, em particular. Então nós já vamos indo, Lisa. Agora que chegou o seu primo pobre. Sei muito bem como é. Esses primos sempre têm alguma coisa para falar com a gente. Vamos, Dani. Vamos. O que você quer? Quero saber o que você está fazendo, Lisa. Como assim? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Quero saber por que suas amigas acham que você é rica. E que eu sou o seu primo pobre. A Lara é rica e eu sempre quis ser amiga dela. Agora viramos amigas porque ela acha que eu sou rica. Mas você não é rica. Você é uma mentirosa, isso sim. Fale baixo, Nicolas. Você está me fazendo passar vergonha. Eu não estou falando alto. E se a Lara está sendo sua amiga só porque ela acha que você é rica? Então, ela não é a sua amiga de verdade. E uma hora, ela vai acabar descobrindo que você está mentindo para ela. Ontem chegou a minha maquiagem importada, que eu comprei pela internet. Minha mãe também comprou para mim uma maquiagem lá em Miami. Em Miami? Sim, ela foi para lá na semana passada, em uma viagem de negócios. A empresa dela fechou um contrato com uma empresa internacional. Nossa, que chique! Sua mãe deve ser uma mulher muito importante. Sim, ela é. Meninas, o que vocês acham da gente ir na sorveteria hoje mais tarde? Hoje eu posso. Meu pai me deu um dinheirinho ontem. Aff, logo hoje que eu estou sem dinheiro. Não tenho nenhum real. Tenho que inventar alguma coisa. E você, Lisa, pode ir também hoje? Ai, amigas, hoje não vai dar. Eu tenho hora marcada hoje no salão. Ah, que pena. Fica para a próxima então. Lisa, vai lá pegar as batatas e enquanto isso eu vou pegar a salsicha e a carne moída. Aff, mãe, salsicha de novo. Ué, e o que que tem? E por que temos que vir sempre para esse mercado atacadista? Gosto de fazer compras aqui. E você sempre gostou de vir aqui também. O que está acontecendo com você, filha? De um tempo para cá você anda tão estranha. Fica reclamando das coisas, falando que é de pobre e tudo mais. Só acho que a gente deveria fazer compras em outro mercado. Lisa. Tane. Oi, amiga, não sabia que você também fazia compras aqui. Essa é a sua mãe. Mãe, vai lá pegando as coisas. Eu vou conversar com a minha amiga. Tá bom, filha. Amiga, fala a verdade, vai. Você estava mentindo quando disse aquelas coisas de viagens internacionais e tudo mais, né? Porque, pelo que parece, você não tem muito dinheiro. É, amiga, eu menti. Mas por que? Por que mentiu, Lisa? Eu menti para Lara gostar de minha amiga. O que? Ela é rica e tão shake. Se ela soubesse que sou pobre, achei que ela não iria gostar de mim. Mas eu sou pobre também, e ela é minha amiga. Mas antes eu achava que você era rica também, por isso eu menti. E agora, se ela descobrir que eu sou uma mentirosa, ela não vai mais querer ser a minha amiga. Converse com ela, ela vai entender. Você não deveria ter mentido. É verdade, você tem razão. Eu nunca deveria ter mentido. Vou falar com a Lara e prometo que a partir de agora, eu não vou mais vou mentir. João Pedro O que foi agora, Karina? Você comeu aquele meu último pedaço do bolo de chocolate que eu tinha guardado. Seu pedaço? Não estava escrito o seu nome nele. E como é que eu iria escrever o meu nome no bolo? Seu moleque! Toda vez você faz isso. Você espera eu ir tomar banho para comer tudo. Você sabia que eu tinha guardado aquele pedaço para comer mais tarde? Eu nem comi aquele bolo direito. No outro dia você comeu aquela caixa de bis inteirinha. É, eu lembro. Fiquei até com dor de barriga. Bem feito. Ok. Vocês estão brigando de novo. Ah, deixa eu adivinhar. É porque alguém comeu alguma coisa do outro. É mãe. E esse alguém, a senhora sabe que é sempre o João Pedro. Esse menino parece uma lombriga ambulante. Karina, você não pode falar assim do seu irmão. Peça desculpas a ele. O que? Vamos, estou esperando. Eu não vou pedir desculpas a ele, mãe. Ele comeu o meu pedaço de bolo e toda vez ele fica comendo todas as coisas se eu fico sem. E agora você quer que eu peça desculpas a ele? Vai pedir por ter xingando ele. Peça ou vai ficar de castigo. Tá bom. Me desculpe, João Pedro. Ok. Tudo bem, Karina. Isso não é justo. Fiquei sem bolo e ainda tive que me desculpar com o João Pedro. Parece até que a minha mãe sempre fica ao lado dele. Nessas férias está muito bom pra soltar pipa todo dia. Está mesmo. Tem bastante vento forte. Os pipas sobem rapidinho. Depois do almoço eu vou soltar de novo. Quero ficar a tarde toda. Cadê aquele pipa azul que você tinha pegado? Aquela já era. Os moleques aqui da rua de trás me cortou. Af, mas já? Já, mano. Mas eu vou comprar mais pipas. Ué, mas você não disse que estava sem dinheiro? Sim, eu tô. Mas eu tenho um plano. Vou pegar um dinheiro no cofrinho da minha irmã. Está louco? Você não pode fazer isso. É errado. Relaxa. Ela não vai descobrir. E se ela descobrir também? É só eu falar que é mentira. Será a minha palavra contra a dela. E minha mãe sempre fica do meu lado. Eu que comando lá em casa. Como assim? Minha mãe fica do meu lado em tudo. Eu respondo a minha irmã e pego as coisas dela toda vez. Mas então, você está sendo muito rebelde e desumilde agindo assim? Se eu respondo a alguém lá em casa, minha mãe logo taca o chinelo em mim na hora. É, minha mãe já tacou o chinelo em mim também? Mas ultimamente, eu tô sendo mais esperto. Eu fico quietinho e deixo a minha irmã perder a razão. Aí mesmo se estou errado, ela que acaba se ferrando. Como é mesmo que diz aquele ditado? Calado vence? Karina, o que foi? Você está tão quieta, amiga. É que eu estou tentando lembrar o quanto de dinheiro eu tinha no meu cofrinho. Eu estou com a impressão de que está faltando dinheiro. Faltando? Tem certeza? Será se você gastou e não lembra? Não, amiga. Eu lembro muito bem das vezes que eu gastei o dinheiro que estava lá. Você quer que eu pague os picolés hoje? Aí outro dia você me paga. Não tem problema. Não, não precisa. Eu ainda tenho dinheiro. Estou achando que meu irmão pegou o meu dinheiro. Tá brincando? Mas ele sabe onde você esconde o seu cofrinho? Eu achava que ele não sabia. Mas se sumiu o dinheiro, é porque ele descobriu o meu esconderijo. Vou esconder em outro lugar. Mas e o dinheiro que ele pegou? Você tem que fazer alguma coisa. Isso está errado. Eu vou falar para minha mãe. Cada dia que passa, ele está mais folgado. E rebelde também. Para mim, o seu irmão sempre foi muito desumilde. Minha avó estava dizendo como as mães tratam os filhos. Quando a mãe tem o seu primeiro filho, ela trata ele como se ele fosse de vidro. Sempre com muito cuidado. Já quando ela tem o segundo filho, trata ele como se ele fosse de madeira. Madeira? Como assim? Ela quis dizer que a mãe não trata o segundo filho com tanto cuidado como ela teve com o primeiro filho. Ah, tá. E o terceiro filho, ela trata ele como se ele fosse de ferro. Nossa, coitadinhos dos terceiros filhos. Mas e se tiver o quarto filho? Deve tratar como se fosse mortal. Mas no meu caso, é ao contrário. Eu sou a primeira filha e minha mãe me trata como se eu fosse de ferro. E já o meu irmão, ela trata como se ele fosse de ouro. Sério? Mas por que, amiga? Ah, é essa a impressão que eu tenho às vezes. Mas ela é injusta com você? Pensando bem. Eu acho que é o meu irmão que é muito rebelde e desumilde. Dessa vez, a minha irmã escondeu o cofrinho dela bem escondido. Mas agora eu tenho que ser rápido. Eu demorei muito tempo procurando esse cofrinho. E já, já, ela vai sair do banho. João Pedro. Mãe. Por que é que você está com o cofrinho da sua irmã? Então é verdade. Bem que a sua irmã me avisou que você estava pegando o dinheiro dela. E eu não acreditei. Mãe. Espere. Eu posso explicar. Meu cofrinho. Mãe. Eu disse que ele estava pegando o meu dinheiro. Você vai me devolver todo o meu dinheiro, seu moleque. Desde quando você está fazendo isso com a sua irmã João Pedro? E você acha que ele vai confessar, mãe? Você tem que dar um belo de um castigo para esse menino. Fique quieta, menina. Não vou ficar quieta. Você está errado. Tem que tomar um castigo para aprender a lição e nunca mais fazer isso. Tem que tomar muitas chineladas. Hã? Eu nem estava pegando o seu dinheiro. Eu só estava vendo. O quê? E ainda por cima está mentindo. Não estou mentindo sua. Hã? João Pedro, que rebeldia é essa? Pois agora você vai aprender uma lição por tudo isso. Hã? Eu não quero morrer! João Pedro, volte aqui já. Dessa vez ele se lascou. Luiz, agora é a minha vez de jogar no tablet. Nem pensar. Eu estou jogando. Me deixa em paz. O quê? Mas você já está jogando há horas. Eu tenho o direito de jogar também. Mas agora não vai dar. Depois você joga. Isso não é justo. Eu quero jogar agora. Eu quero. Me dá. Mas o que é que está acontecendo aqui? Mãe, eu quero jogar no tablet e o Luiz não deixa. Luiz, deixa a Maria Clara jogar também. Eu vi que você já ficou bastante tempo jogando. Agora é a vez dela. Mas mãe, eu estou quase conseguindo passar esse jogo. Deixa eu terminar aqui e vai. Depois você termina, sua irmã está chorando, você não está vendo? E ela é pequena. Isso não é justo. Eu estava quase conseguindo terminar o jogo. Aí vem essa menina e começa a chorar só para ficar com o tablet. E minha mãe, como sempre, só defende ela. A Maria Clara é a filha favorita dela. E eu, só me lasco. Tá bom mãe, tudo bem. Eu vou deixar ela jogar. Luiz, eu quero assistir o Lox. Agora não Maria Clara. Eu estou assistindo o Lepe Blox. Mas eu quero assistir um pouco também. Você já assistiu bastante. Agora é a minha vez. Cai fora menina. Eu já disse que não. Luiz, o que está acontecendo agora? Mãe, ele não me deixa assistir televisão. Mãe, eu já estava aqui assistindo. Eu já disse que vocês têm que dividir. Você já está assistindo aí faz tempo, Luiz. Deixe a Maria Clara assistir um pouco também. Isso não é justo, mãe. Toda vez eu tenho que deixar essa menina fazer tudo o que ela quer. Luiz, pare de ser malcriado. Ou você se comporta ou vai ficar de castigo. Era só o que me faltava. Eu ficar de castigo por culpa da minha irmã. Laura, eu queria gravar aquele TikTok do Grimace Shake. Achei muito legal. Está todo mundo fazendo. Vou falar com a minha mãe para ver se ela leva a gente no McDonald's para comprar esse shake. Luiz, você me acertou. Ai, me desculpe Maria Clara. Não desculpo não. Sei que você fez de propósito. O que? Não, não foi de propósito. Foi sim, e está doendo muito. O que foi que aconteceu? O que que está doendo Maria Clara? Mãe, sem querer eu aceitei a bola na Maria Clara. Mentira, mãe. Ele chutou a bola com tudo em mim de propósito. Ele fez isso porque ele me odeia. O que? Não, eu não fiz de propósito. Foi um acidente. Foi uma bolada bem forte. Fica fora disso, Laura. Luiz, não fale assim com a Laura. E você tem que tomar mais cuidado com a bola. Já te disse que foi sem querer. Mas que comportamento horrível é esse, Luiz? Se você continuar assim, eu vou te colocar de castigo. Mas é isso que você quer, né? Você só quer me colocar de castigo. Eu não aguento mais isso. Pois agora você conseguiu. Você está de castigo. Tem que aprender a se comportar e falar direito com as pessoas. Vai ficar sem essa bola e sem sair de casa. E tudo por causa dessa menina infeliz. Vá para o seu quarto agora. Antes que eu pegue o chinelo e te dê umas boas chineladas. Isso não é justo. Eu não acertei aquela bola na Maria Clara de propósito. Foi sem querer. Minha mãe não podia ter me colocado de castigo. Ela não gosta de mim. Ela só gosta da minha irmã. Minha irmã é a filhinha preferida dela. Por isso, ela me colocou de castigo injustamente. Luiz? Vander! O que você está fazendo aqui na minha casa, mano? Eu vim te chamar para jogar bola, mano. Mas sua mãe disse que você não vai poder sair hoje. Aí ela me deixou vir aqui no seu quarto para falar com você. O que aconteceu, mano? Estou de castigo. Nossa! Mas o que foi que você fez? Na verdade, eu não fiz nada. Absolutamente nada. Eu estava jogando bola lá fora. E sem querer a bola, acertou na cabeça da minha irmã. Aí ela disse para minha mãe que eu acertei a bola nela de propósito porque eu odeio ela. E começou a dizer que estava doendo muito. Até aquela amiguinha dela, a Laura. Quis se meter no meio e disse que eu dei uma bolada muito forte na minha irmã. Aí minha mãe ficou super brava e me colocou de castigo. Nossa! Que coisa, hein? Mas foi sem querer que eu acertei a bola nela. Isso não é justo. Não pode ficar assim. Mas o que eu vou fazer? Vingança! Vingança? Sim! Você tem que se vingar da sua irmã. Por causa dela, você está de castigo injustamente. Não Vander, acho que não é certo eu fazer vingança. Pensando bem, acho que eu fiquei de castigo porque eu fui bem grosseiro. Talvez, se eu não tivesse me comportando mal, minha mãe não teria me colocado de castigo. Porque no fundo, ela sabe que ou não acertei aquela bola de propósito na minha irmã. Se fosse eu no seu lugar, iria esperar minha irmã ir tomar banho. Pegaria a boneca que ela mais gosta e iria esconder dela. Não sei não, Vinder. Aí ela iria ficar chorando e minha mãe iria brigar de novo. Mas você tem que ser ligeiro. Tem que pegar a boneca quando tiver certeza que ninguém está olhando. E tem que esconder em um lugar que seja difícil dela achar também. Pronto! Já peguei a boneca favorita da minha irmã. Agora só falta encontrar um bom esconderijo para ela. Vamos brincar. Quieta, Cindy! Luiz! Oi, mãe! Mas o que é que você está fazendo com essa boneca? Você sabe que a Cindy é a boneca favorita da sua irmã. Nada, mãe. Não vou fazer nada. Essa boneca estava jogada aqui. Eu só vou colocar ela lá no quarto da minha irmã. Ah, que bom menino. Sabe, filho, eu precisava falar com você. Eu acho que eu acabei sendo muito dura com você, sabe? E estou muito triste por isso. Eu não devia ter ter colocado de castigo. Sei que você não acertou aquela bola de propósito. Mas você agiu com grosseria e eu fiquei muito brava com isso. Sempre devemos resolver as coisas com calma e nunca devemos ser grosseiros. Foi por causa da sua grosseria que eu acabei fazendo aquilo com você. Mas agora, vou ter tirar do castigo. E quero que você saiba que eu te amo muito, meu amor. Obrigado, mãe. Eu também te amo muito. E agora eu aprendi a lição. Sempre devemos resolver as coisas com calma e sem ser grosseiro. A Liz agora está com mais de 100 mil seguidores. É, eu sei. E você viu como ela está se vestindo agora? Está bem bonita. Eu acho muito exagerado. E ela está muito desumilde, também. A irmã dela também está bem diferente agora. Ela aparece às vezes nos vídeos com a Lisa. Para mim, as duas estão ficando bem metidas. Mas pelo menos a Vivi ainda é humilde. Já a irmã dela só pensa em ficar se mostrando. Eu lembro, quando ela tinha menos seguidores do que você, e do nada ela começou a gravar um monte de vídeos. E agora ela tem mais que o dobro de seguidores que você. Mas pelo menos eu ainda sou humilde. E ela agora está muito nariz empinado. Oi, pessoal. Oi, Lisa. Oi, Vivi. Nós estávamos falando de vocês duas agora mesmo. É mesmo? Estavam falando mal, é? Não. A gente estava falando sobre como aumentou o número de seguidores da Lisa. Ah, sim. Isso é verdade. E agora estou até recebendo produtos em casa, de várias marcas, para eu usar e postar em vídeos do meu TikTok. E eu não vejo a hora de ter um milhão de seguidores, aí sim eu serei muito famosa. Um milhão? Nossa. É, mas eu acho que um milhão, você ainda vai demorar muito para conseguir. Acho que não. A Lisa está tentando aumentar o número de seguidores dela com novos vídeos e lives também. Ah, que legal. Espero que consiga então. Lisa, o que você acha de amanhã a gente ir lá no quiosque do Açai? Já faz tempo que não saímos todo mundo juntos. É, amanhã não vai dar. Eu já tenho um compromisso. Ah, tudo bem. Bom, agora eu tenho que ir pessoal. Eu e a minha irmã temos um compromisso muito importante. Minha agenda vive sempre lotada, sabe? Sim, claro, queridinha. Tchau, pessoal. Tchau. Eu não disse que, ela está desumilde agora? Ela fez a maior desfeita para você, quando chamou ela para tomar Açai. Ela só disse que já tinha um compromisso. Ela está se achando a famosa agora, só porque está com muitos seguidores. Mas ela vai ver só. Da próxima vez que ela ficar se achando na minha frente, vou dar um lacre bem dado nela. Oi, pessoal. Oi, Lisa. Gente, eu estava pensando em fazer aquele TikTok do Gwyneth Shake. Ah, legal. Está todo mundo fazendo agora. Mas eu queria fazer diferente. Quero fazer uma live da gente tomando Gwyneth Shake lá naquela casa em construção da Rua 15. Peraí, você disse a gente? Quer que a gente grave junto com você? Você disse construção da Rua 15? Sim, pessoal. Mas aquela construção é mal assombrada. Por isso mesmo que eu quero gravar lá. Mas e a sua irmã? Ela está de castigo. Não vai poder gravar com a gente. Mas é muito arriscado ir lá naquela construção lisa. Você conhece a história? Eu não sei muito bem da história. Mas sei que lá parece ser bem sinistro. Por isso quero gravar o vídeo lá. Lá é o lugar perfeito para o meu vídeo viralizar. Eu acho que é tudo mentira. O que dizem sobre aquele lugar? Não, Tita. Não é mentira, não. Dizem que sempre na noite de lua cheia aparece o fantasma de uma mulher lá. Até o meu primo já viu ela. E hoje é noite de lua cheia. Então será perfeito. Não. É hoje que não devemos ir lá. Pare de ser medroso, Márcio. Não vai acontecer nada. É Márcio, vamos. Vai ser tranquilo. Não acredito que você acha mesmo que tem um fantasma lá. Eu vou comprar os nossos grimaces, shakes e encontro vocês hoje à noite às 8 horas, para a gente fazer a live. Tudo bem. Está combinado. Então agora já está tudo pronto para começar, pessoal. Eu ainda acho que não foi uma boa ideia a gente ter vindo aqui. Relaxa, Márcio. Não vai acontecer nada. Só vamos ficar famosos. Ou mortos. Não exagera. Esse vídeo vai viralizar, com certeza. Claro. Se o Grimace não aparecer aqui na hora que a gente tomar o milkshake, aparece o fantasma da construção. Que barulho foi esse? Calma, Márcio. É só uma coruja. Eu vou começar a live. Olá, pessoal. Estamos aqui na construção da Rua 15 e vamos tomar o Grimace Shake. Pra quem não sabe, aqui nessa construção abandonada super sinistra que vocês estão vendo. Diz a lenda que, tem um fantasma que aparece nessa construção, toda noite de lua cheia. E hoje, como vocês sabem, é noite de lua cheia. E eu estou aqui junto com os meus amigos. A Tita e o Márcio. Oi, pessoal. Gente, que barulho é esse agora? São os cachorros uivando o Márcio. Nossa, mas isso está muito sinistro. Calma, Márcio. Eles devem estar com fome. Ou avisando que o fantasma está vindo. Acho que agora parou. Gente, o que é isso? Minha nossa. Minha nossa mesmo. Que que é isso, Márcio? Você acaba de soltar um pum na minha live. Nossa, e está com cheiro de ovo podre. Ei, calma aí. Foi mal. É que eu me assustei. Se assustou com o quê? Eu acho que eu vi o fantasma da construção, gente. Que bobagem. Não tem fantasma nenhum aqui. Gente, já estamos com mais de 50 mil pessoas assistindo a live. O fantasma. Então quer dizer que tudo isso foi uma grande armação? Foi muito bem bolado, Lisa. Você enganou a gente direitinho. Eu realmente acreditei que a sua irmã estava de castigo. Jamais iria imaginar que sua irmã iria estar escondida com um drone para nos assustar. É, aquele drone com um pano em cima parecia um fantasma mesmo. Mas eu não gostei nadinha dessa brincadeira. Você se assustou mesmo, hein? Nos comentários da live o pessoal tinha até achado que você borrou as calças. Eu nunca deveria ter confiado em você, Lisa. Calma, Márcio. Não fale assim com a Lisa. Por que você está defendendo ela agora? Você vivia dizendo que ela é desumilde. O quê? Não, Lisa. Eu só disse, por que você não quis ir tomar o açaí naquele dia? Ah, tudo bem. Mas eu também nem me importo. Depois dessa live, só está aumentando o meu número de seguidores cada vez mais. Márcio, você pode nos desculpar pela brincadeira. Tudo bem. Eu desculpo vocês. E para comemorar, vou comprar uma pizza para a gente. Oi menina, qual o seu nome? Olá, o meu nome é Isabela. Estou vendendo pão de mel. Você gostaria de comprar um para me ajudar? Oi Isabela, eu sou a Jéssica. Mas você não é muito nova para estar vendendo pão de mel aqui na porta do mercado. Sim, eu sou. Mas eu não tenho escolha Jéssica. O quê? Como assim? Onde estão os seus pais? São eles que te obrigaram a trabalhar aqui. Não, não. Ninguém está me obrigando a fazer isso. Estou fazendo porque eu preciso mesmo. Eu sou órfã. Órfã? Ah, me desculpe. Eu não devia ter perguntado. Não, tudo bem. Já faz tempo. E agora, eu moro no abrigo da cidade. Pois nem no orfanato eu consegui ficar. E vendo pão de mel para conseguir algum dinheiro, para comprar roupas, ou o que eu precisar. Que pena. Eu sinto muito por isso. Não, tudo bem. Eu fui abandonada há muitos anos. Na verdade, eu nem sei o que realmente aconteceu. E a esposa do senhor Limeira lá do abrigo que me ajuda, ela faz o pão de mel e eu vendo aqui na porta do mercado. Eu vou comprar um pão de mel para te ajudar. Aliás, eu gosto muito de pão de mel. Muito obrigada. Jéssica. Oi mãe. Está tudo bem filha? Você estava demorando, por isso vim aqui ver se estava tudo bem. Sim, está tudo bem. Quanto é o pão de mel, Isabela? Cinco reais. Eu vou querer dois. Obrigada, Isabela. Mãe, eu fiquei muito triste com a história da Isabela. Isabela? É aquela menina que estava vendendo pão de mel na porta do mercado? Sim mãe, ela é órfã. E mora no abrigo aqui da cidade. Eu vou juntar umas roupas e vou doar para ela. Que gesto bonito filha. Eu fico muito feliz em saber que você quer ajudar a menina. Mas peraí. Você disse que ela mora no abrigo da cidade? Sim mãe. A sua tia Luísa faz doações todo mês para esse abrigo. A tia Lulu, que é modelo internacional. Sim filha, ela mesmo. Ela disse que tem muitas crianças no abrigo aqui da cidade. Ela sempre ajudou. Disse que os orfanatos são lotados. Por isso tem muitas crianças no abrigo. É muito bom saber que a tia Lulu ajuda as crianças. Ela tem um bom coração. Nossa senhora Limeira, está tão agitado aqui hoje. Está acontecendo alguma coisa? Sim. É porque hoje vai vir aquela modelo famosa visitar o abrigo. Modelo famosa? É. Aquela Luísa Andrade. Todo mundo conhece ela. Sim. Eu sei quem é. É verdade. E hoje, dizem que ela sempre faz doações para o nosso abrigo. Eu consegui ver ela aqui uma vez. Mas foi bem de longe. Ela é muito linda. E é uma pessoa muito boa. E hoje ela estará aqui. Na verdade, dizem que ela faz doações todo mês aqui para o abrigo. Mas nem sempre ela vem aqui pessoalmente. Mas hoje, como ela vai vir, está bem agitado. E vai ter muitas seguranças também. Oi Isabela, tudo bem? Oi Jéssica, tudo bem sim e com você? Tudo bem também. Eu tenho umas roupas lá em casa, que eu não uso mais, e eu gostaria de te dar. Roupas? Você está falando sério? Sim, mas é claro. Você gostaria? Sim, eu quero. Beleza, vamos lá na minha casa buscar. Na sua casa? Sim, qual o problema? É que eu acho que sua mãe não iria gostar que eu fosse lá. Eu estou toda suada de ficar aqui no só vendendo pão de mel. Não, isso não tem problema. Vamos lá, vai. Tia Lulu. Oi minha querida, que saudades. Você está bem? Estou sim, tia. Eu pensei que você viria aqui só amanhã. Ah sim, mas eu resolvi vir aqui hoje mesmo. Tia, essa é a minha amiga Isabela. Oi Isabela, eu sou a Luisa. Sim, eu sei quem você é. Nem acredito que estou te conhecendo pessoalmente. Eu vim aqui hoje, porque ontem eu fui visitar o abrigo aqui da cidade. Eu sei, eu fiquei sabendo. Eu moro naquele abrigo. Você mora lá? Sim. Todos os meses eu faço doações para aquele abrigo. Você tem um coração muito bom, Luisa. Você mora lá no abrigo com a sua família? Não. A Isabela é órfã. Ah, eu sinto muito. A Jéssica conheceu a Isabela lá no mercado. A Isabela vende pão de mel na porta do mercado. E a Jéssica separou umas roupas para doar para a Isabela. Que legal, Jéssica. É muito bom ajudar as pessoas. Pessoal, o que vocês acham da gente sair para tomar um açaí? Sim, ótima ideia, tia. Você gosta de açaí, Isabela. Sim, eu gosto. Então vamos, não precisa ter vergonha. Eu gostei muito de te conhecer, Isabela. Eu gostei muito de te conhecer, também. Eu queria muito poder te ajudar. Você gostaria de fazer umas fotos lá no estúdio do meu amigo? Fotos? Sim, você é tão linda. Nunca pensou em ser modelo? Não, nunca pensei. Vamos lá vai. A Jéssica também já foi lá tirar umas fotos. Sim, Isabela. É legal tirar fotos. Você vai gostar. Pode ser amanhã? É, amanhã não vai dar. Tenho que vender o pão de mel. Eu compro de você. Ah, obrigada. Quantos você vai querer? Todos. Eu vou querer todos. Todos? Minha nossa. Mas você não precisa fazer isso. Sim, eu sei. Mas eu sou milionária. E quero te ajudar. Muito obrigada, Luísa. Eu nem sei o que dizer. Jéssica, eu gosto tanto de você. Você é a minha melhor amiga. Eu também, Isa. Eu gosto muito de você. Você também é a minha melhor amiga. Oi, meninas. Oi, Luísa. Oi, tia. Não sabia que você ia vir aqui hoje. Eu também não imaginava. Mas é porque eu tenho uma super novidade e quis vir aqui contar para vocês. Eu estava procurando uma nova mansão para morar. Um lugar que fosse mais perto daqui da cidade. E finalmente eu encontrei. Você vai morar aqui perto, tia. É, não é tão perto assim. Mas a mansão é muito linda. E eu gostaria muito que vocês conhecessem. Sim, nós vamos. Mas na verdade, eu não vim aqui só para falar isso, não. Não. Não, eu vim aqui para falar com você, Isa. Comigo? Sim, eu sabia que você estaria aqui. Por isso eu vim. Sabe, desde quando eu te conheci, eu gostei muito de você. E eu sempre quis ter uma filha. Eu quero te adotar, Isabela. Me adotar? Sim. Você quer ser a minha filha? Sim, ou quero. Eu quero muito. Isso é tudo o que eu mais quero na vida. Ter uma família. Parece até um sonho. Então agora, você será a minha prima. Estou muito feliz por isso. Finalmente, agora eu tenho uma família de verdade. Essa casa agora será o nosso novo lar. Eu gostava da nossa outra casa. Mas essa casa é maior e você terá um quarto só para você, Tuani. Eu gostei dessa casa, nova mãe. Mãe, eu sempre quis ter um quarto só para mim. Eu também sempre quis ter um quarto só para mim. Mas acho que vou sentir saudades da nossa outra casa. Isso é normal, filha. Mas logo, logo você se acostuma. Mãe, já que agora eu vou ter um quarto só para mim, quero pintar ele de lilás. Lilás. Sim, acho que vai ficar muito bonito. E quero colocar uns adesivos personalizados na parede. Eu também vou querer pintar meu quarto, então. De qual cor você vai querer pintar, Caio? Eu ainda não sei. Mas que eu quero pintar, eu quero. Tudo bem. E o que vocês acham de agora ir lá fora um pouco para conhecer os novos vizinhos? Sim, mãe. Nós vamos. Ótimo, enquanto isso vou ficar aqui organizando as coisas. Oi, pessoal. Oi. São vocês que se mudaram para aquela casa? Sim. Muito prazer, eu sou a Stephanie. Qual é o nome de vocês? Eu sou a Tuani e esse é o meu irmão Caio. Eu moro lá no final da rua. Vocês estão gostando da casa nova? Sim, agora eu vou ter um quarto só pra mim. E minha mãe disse que eu vou poder pintar ele de lilás e fazer uma decoração. Ah, que legal. Eu também fiz uma decoração no meu quarto. É mesmo? Como você fez? Eu pintei ele de lilás também e coloquei um mural com fotos. Depois meu pai comprou uma penteadeira com espelho camarim e também colocou uma mesa de computador. Nossa, uma penteadeira? Você tem um computador no seu quarto? Tenho sim, e meu pai comprou uma televisão de 50 polegadas para colocar no meu quarto também. Nossa, então você é rica? Meu pai trabalha no banco. No banco? Nossa, e o que ele faz lá? Ele é o presidente. Nossa, que legal. Ele deve ganhar muito dinheiro, então. Queria jogar bola lá no parque hoje. Eu também, mas a nossa bola furou. Meu pai comprou uma bola para mim lá na Espanha. Na Espanha? Sim, na nossa última viagem de férias ele comprou uma bola profissional para a gente jogar no parque. Que legal, eu nunca joguei com uma bola profissional de verdade. E eu nunca nem vi uma bola profissional na vida. Pega lá a sua bola para a gente jogar, Stephanie. Ah, é que a bola não está aqui, eu deixei lá na casa da minha avó. Ah, que pena, eu queria muito jogar. Stephanie, você viu aquele parque de diversões que está tendo aqui perto? Sim, eu conheço. Todo ano eles vêm para cá, aí eles ficam por aqui alguns meses. Eu queria muito ir, gosto do carrinho de bate-bate e da montanha russa. Eu também, eu queria ir naquele brinquedo grandão que vira de ponta cabeça. Aquele lá a mãe não iria deixar você ir. Eu já fui naquele brinquedo grandão várias vezes com o meu pai. É mesmo? Mas você ficou com medo? Quando eu ia direto, eu até já enjoei. Meu pai é amigo do dono desse parque, ele dava até ingresso de graça para a gente. Ingresso de graça? Sim. Será se ele arruma uns ingressos para a gente ir hoje à noite? Eu queria muito ir. Ah não, ele já arrumou muito ingresso para o meu pai. Mas agora ele não arruma mais. Tony, você já percebeu que essa vizinha Stephanie é meia esquisita? Esquisita? Como assim? O que você está querendo dizer? Tudo o que a gente fala que a gente quer, ela fala que já tem. Ou tudo o que a gente quer fazer, ela fala que já fez. Parece que ela sempre está querendo se mostrar melhor que a gente. Acho que não, Caio. É sim. Tenho certeza que, se gente chegar agora nela e falar que quer ir no McDonald's, ela vai falar que foi e até que o pai dela conhece o dono. Não, acho que você está exagerando. Não estou, não. E você vai ver. Outro dia que a gente ver ela, comece a prestar atenção nas conversas dela. Hoje está bem calor. É gostoso andar de bicicleta quando está o tempo assim. É verdade. Pena que não temos mais bicicletas. Aquelas ficaram pequenas para a gente. Aí a mãe deu embora e disse que iria comprar outras, mas não comprou até hoje. Meu pai comprou uma bicicleta de 3 mil reais para mim. Ela tem 24 marchas. É mesmo? Sim, ela é muito linda e tem aro de alumínio. Que legal, pega ela lá então para a gente ver. Ah, é que agora ela não está na minha casa. Está na casa da minha tia. Eu levei ela lá outro dia e esqueci de trazer de volta. Tenho certeza que isso é outra mentira dela. Toda vez ela diz que tem as coisas, mas sempre invento uma desculpa. Vou falar que quero ir no McDonald's só para ver o que ela vai inventar. Hoje estava bom para comer um lanche no McDonald's. É verdade, eu queria muito. Ontem o meu pai me levou no McDonald's. Ele comprou dois McDonald's feliz para mim. Nossa, você comeu dois McDonald's feliz. Sim, é porque eu estava com muita fome. É mesmo? E quais brinquedos que você pegou? Brinquedos. É, quais foram os brinquedos que você pegou no McDonald's feliz? Não, não, eu não quis pegar brinquedo nenhum dessa vez. Eu só comi os lanches mesmo. Que estranho, todo mundo que compra o McDonald's feliz pega o brinquedo. Ah, não, mas eu não quis pegar desta vez, só tinha uns muito feinhos. Stephanie. Vamos, venha ajudar a sua mãe com as compras. Oi, você que é o pai da Stephanie? O presidente do banco? Presidente do banco? Não, eu trabalho em uma oficina mecânica. Pai, vá indo para casa, eu vou conversar com os meus amigos aqui e já vou. Ok, tudo bem. Então quer dizer que o seu pai não é o presidente do banco? E nem no banco ele trabalha. É, pessoal, eu menti para vocês. Bem que eu já desconfiava. Mas por que você fez isso, Stephanie? E todas aquelas outras coisas que você tinha falado, da bola, da bicicleta. Eu também inventei tudo aquilo. Eu pensei que vocês iriam gostar mais de mim por eu ter aquelas coisas que eu inventei. Na verdade, você só ficou mais chata. Parecia que estava querendo se mostrar. Stephanie, você não precisava ter inventado essas coisas. Nós iríamos ter gostado de você do mesmo jeito. Foi mal, pessoal. Será se ainda podemos ser amigos? Sim, mas é claro. Mas agora chega de mentiras. Tudo bem. Oi, mãe. Oi, Sarah. Nossa, que bonita essa sua bolsa nova. Ah, obrigada. Eu também achei ela muito linda. Foi a sua irmã que me deu de presente. O quê? Foi a Ana Carolina que comprou essa bolsa para você. Sim, Sarah. Ela é tão carinhosa. Ela usou o dinheirinho que recebeu do seu primeiro salário como aprendiz. Nossa, mas não é seu aniversário, nem dia das mães. É, eu falei isso para ela. Mas eu acho que ela está tão feliz que está trabalhando como jovem aprendiz, que decidiu me comprar um presente. Não acredito que a Ana Carolina fez isso. Aposto que ela fez isso só para minha mãe ficar elogiando ela. Ai, que raiva. Ela quer ser a queridinha da mamãe? Mas isso não vai ficar assim. Oi, mãe. Oi, Sarah. Mas o que é tudo isso? São para você, mãe. Minha nossa, que linda essa bolsa. E essa caixa de bombou, com rosas e ferreiro rocher. Deve ter custado uma fortuna. Mas você merece, mãe. E essa bolsa é de grife. Mas filha, não precisava. Você também recebe tão pouco naquele trabalho de jovem aprendiz. Não precisava comprar presente para mim. Ah, mãe. É porque eu fiquei com dó quando eu vi aquela bolsa xexelenta que você tinha ganhado da minha irmã. O quê? Bolsa xexelenta? Está louca. Meninas, não vamos brigar. Essa menina não tem o direito de falar mal do meu presente, pelas minhas costas. Então você deveria ter comprado algo melhor se não quisesse que eu falasse mal. Comprou bombons também? Sem contar que essa bolsa custa mais do que você ganha em três meses. Parcelou em quantas vezes? Mil? Isso não é da sua conta, queridinha. Eu sei porque você fez isso, Sarah. Ah é, sabe? Sim. Você deu esses presentes só para falar que está dando mais do que eu. Que seus presentes são melhores do que os meus. Você se acha melhor do que todo mundo. Eu não me acho melhor do que você. Eu sou melhor do que você. Agora já chega. Parem de brigar. Mãe, vamos no shopping hoje. Eu estava pensando em dar uma volta lá e depois. Quem sabe a gente pode até ir no cinema. Hoje eu não posso, Sarah. Não. Mas por quê? Hoje eu vou no centro comercial com a sua irmã. O que? Vocês vão sair juntas. E esse nem iam me contar. Não iam nem me chamar. Sua irmã precisa comprar um presente para a chefe dela que vai fazer aniversário. E depois da briga que vocês tiveram no outro dia. Achei melhor você não ir junto. Não acredito. Minha irmã quer que minha mãe passe mais tempo com ela do que comigo. Mas isso não vai ficar assim. Tá bom mãe, pode ir com ela. Eu nem queria ir mesmo. Vocês duas têm que parar de brigar. E peça desculpas à sua irmã por aquela confusão. O quê? Porque eu tenho que pedir desculpas. Ela não vai pedir, não? As duas devem pedir. Mãe, já que você já vai sair com a Ana Carolina hoje? Mais tarde a gente podia ir na pisaria. O que você acha? Pisaria, vamos todas juntas. O que? Não. Só eu e você. Se você vai sair com ela hoje, eu também tenho o direito de sair com você. Só vou se você chamar ela também. Tá bom, eu vou chamar ela. Então tudo bem. Chamar ela uma ova. Eu não vou chamar a minha irmã de jeito nenhum. Ela que começou essa guerra. Agora ela vai ver só. Mãe, você já está pronta para ir na pisaria? Sim, Sarah, já estou pronta. E já falei com a sua irmã que vocês vão fazer as pazes e todas nós vamos na pisaria hoje. O que? Você falou para ela. Sim, já falei. Mãe, vai descendo já, eu te encontro lá embaixo. Tá bom, mas não demore. A Ana Carolina não vai com a gente de jeito nenhum. Vou trancar ela no quarto, ela vai ver só. Vamos, mãe. Ué, mas cadê a sua irmã? A mãe, ela disse que não vai mais. Não vai mais. Mas por quê? A coitadinha disse que está com dor de barriga. Minha nossa, coitadinha. É, é uma pena mesmo, pobrezinha. Bom, então vamos logo, mãe. Temos que chegar cedo, lá é lotado. Se a gente demorar, podemos até ficar sem lugar. Aninha, chegamos. Você melhorou da dor de barriga? Dor de barriga? Foi isso que a sua filha disse para você. Ok, mas peraí. Não estou entendendo. A Selma me trancou no quarto, mãe. Só para a mãe não ir junto com vocês na pisaria. Ok, isso é verdade, Sarah? E eu tive que pular a janela para conseguir sair de lá. Foi só uma brincadeira, mãe. Mas que tipo de brincadeira é essa, Sarah? Mas isso não vai ficar assim. Vou fazer uma reserva no hotel fazenda para ela e minha mãe passarmos o final de semana inteiro juntas. E a Selma vai ver só. Ela não vai. E vai morrer de inveja por isso. Minha mãe vai amar. Será inesquecível. E ela vai preferir a mim do que a minha irmã. Mãe, tenho uma novidade para você. Novidade? Sim, mãe. Sabe aquele hotel fazenda que a gente foi no ano passado? Sim, mas é claro. Eu gostei muito daquele lugar. Acabo de fazer as reservas para nos duas passarmos o final de semana inteirinho juntas naquele hotel fazenda. O que? Você está tentando levar a mãe para viajar sem mim. O que pensa que está fazendo? Você estava ouvindo a nossa conversa? Que coisa feia. Agora já chega. Não aguento mais essa competição entre vocês duas. Isso que vocês estão fazendo está errado. Peçam desculpas uma para outra agora. Se não, as duas vão ficar de castigo. O que? Mas por que mãe? E a partir de agora, eu não vou mais aceitar nenhum presente e nenhum passeio de vocês. Tudo bem, mãe. Aninha, me desculpe por ter te trancado no quarto aquele dia. E por todas aquelas coisas que eu falei para você. Tudo bem. E me perdoe por ter feito as reservas no hotel fazendo e te excluir. Se você quiser, eu posso ligar lá e fazer uma reserva para você ir junto com a gente. Você gostaria? Sim, será maravilhoso. Obrigada, irmã. Eu te amo. Eu também te amo. Nesse mês, são mais quatro sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Para participar, você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo. Tchau, tchau.